Seja muito bem-vindo, galera, a mais um H-Podcast, o seu podcast de negócios aqui no Mercado Contábil. E nesse podcast aqui nós vamos focar no tema contabilidade digital, um tema importantíssimo, fundamental, e vamos falar sobre a jornada da contabilidade digital, né? Falando um pouco sobre as fases de início, de implementação e também de escala que você tem dentro da contabilidade digital. E para que a gente possa tratar desse tema com muita qualidade, a gente possa agregar muita coisa para vocês, eu quero dizer uma coisa importante. Hoje eu recebo uma convidada, que na verdade nem é convidada porque ela manda aqui mais do que eu, que é a nossa sócia, gestora operacional da Tactus e também... A mulher da sua vida. Pois é, a mulher da minha vida. Que bom, faz tempo que a gente não faz um podcast juntos? Faz tempo, muito tempo. Na verdade, os últimos podcasts eu era host. Tô ficando muito tique, né? Pois é. Ela começou a tocar os podcasts da Tactus também, né? Também, desafio dado, só vou. É isso aí. É que ele tava meio brigado porque a gente não tava fazendo podcast mais. Ah, com certeza. Na verdade, a gente não tem tempo, né? Pois é. A não ser que a equipe fale, tem que ser falado, vão lá e vão gravar. A gente... E a gente foi intimados para poder fazer o podcast hoje, então... É, colocaram na agenda lá e eu falei, tá bom, só vamos. É isso aí. Mas tudo bem. Então, falando justamente sobre a temática, né, do contabilidade digital, é... A ideia aqui nesse podcast é a gente poder desmissificar um pouco essa transformação e também para aqueles que já começaram a adotar contabilidade digital. Muitas vezes coloca, né, a temática ali da contabilidade digital dentro da sua marca, mas elas não conseguem, de fato, implementar isso na empresa contábil. Não conseguem fazer isso, de fato, acontecer. Então, fica uma contabilidade digital que não é uma contabilidade digital, de fato, né? E a gente, lá atrás, enfrentou muitos desafios para poder fazer isso, de fato, acontecer. Então, acho que essa experiência vai fazer uma grande diferença para quem tá acompanhando aqui. Então, acompanhem todo esse conteúdo porque eu tenho certeza que vai ser muito rico para vocês. É, eu acho que hoje em dia tem muita gente que ainda tem preconceito quando ouve, né, a palavra que é contabilidade digital. Tem pessoas que colocam o digital ali, mas não fazem ideia por onde começar ou que, de fato, seria uma contabilidade digital. E tem quem, de fato, já começou, começou a implementar, mas nada que... Nossas dicas em relação a tudo que já aconteceu, nossa experiência, não possa ajudar. Exatamente. Quando a gente começou a contabilidade digital lá em 2015, é... Acho que a primeira... O primeiro fator que nós pensamos é o que nós faríamos em relação à nossa marca, se nós manteríamos a marca ou se nós criaríamos uma nova marca para poder trabalhar dentro do digital. Como nós sabíamos que a transformação da contabilidade digital ali ia mudar totalmente o nosso negócio atual, né, naquela época, né, o negócio da época, é... Ficou muito claro para a gente sobre manter a mesma marca. E só acrescentar contabilidade digital a ela. Mas, por exemplo, para quem está começando, muitas vezes, ele vai manter uma marca paralela e faz todo sentido também, né? Sim. Querendo ou não, eu acho que a marca tem que ser algo um pouco mais moderno, né? Então, lá atrás, como que era? Era o seu nome, né? Era... Hernandes, assessoria contábil, né? Isso. Aí nós passamos para Tactus, mas quando nós passamos para Tactus, não era uma contabilidade digital, foi muito antes de todo esse movimento da contabilidade digital. E também da contabilidade online, como nós tivemos lá por volta de 2013 e em diante, né? E o Tactus, eu acho que é um nome muito forte, né? E até mesmo, às vezes, as pessoas perguntam o que significa Tactus, a gente fala Tactus é a Tactus, né? E o ponto final. Eu acho que é um nome forte, até combinou, né, com Tactus, contabilidade digital. Então, para a gente, fez sentido, porque a gente já ia, né, já tinha esse viés da transformação, de fato, para o digital, sem o medo, né, em relação aos clientes que a gente tinha, de não se adequar. Ah, na verdade, a gente fez todo um processo de reestruturação que aconteceu, né? Para que isso, de fato, acontecesse. Exatamente. E quando você olha para a sua marca e você vê, por exemplo, que você tem uma marca que ela não se conecta com o digital, então esse ar de novidade, esse ar de modernidade que você precisa trazer, faz total sentido você repensar em relação à marca. Então, basicamente, você tem um movimento quando você olha que a sua marca não está conectada com o digital e tem um movimento também quando você não quer perder ali todo o serviço que você tem ainda numa pegada mais tradicional e aí você, para não criar essa desconexão da marca com o cliente que é tradicional e você começa a falar de digital e ele começa, às vezes, até a se questionar em relação ao valor que ele está pagando, porque no digital você consegue, às vezes, consegue, às vezes, não, no digital você consegue ser mais competitivo. A gente vai falar muito sobre competitividade e isso implica, por exemplo, você desnatar um pouco o preço e aí você pode ter problemas em relação aos clientes que estão pagando um valor diferente, mas estão sendo atendidos de forma diferente quando você tem tudo dentro de uma mesma marca. Sim, isso é questão de estratégia. Exatamente. E lá atrás também nós tivemos a dor que é o poder da transformação dentro dos clientes, né? Como você vai conseguir fazer com que os clientes se adaptem ao digital? E você vivenciei isso na prática. Vivenciei. A gente teve que fazer, de fato, uma seleção dos nossos clientes. Então, a gente teve que entender quais clientes faziam sentido permanecer na base e quais clientes a gente já sabia que não permaneceriam na base, né? O que futuramente não fazia sentido. Então, era uma dor forte fazer com que os clientes entendessem sobre a transformação, sobre os novos processos, como que funcionaria tudo, como funcionaria tudo dentro de uma contabilidade digital. Mas esse foi um processo que a gente fez aos poucos para a gente conseguir adaptar, porque, afinal de contas, se a gente está buscando clientes no digital, a gente não pode simplesmente dispensar todos ou impor de uma forma muito rígida aos clientes que atualmente estão com a gente. Então, a gente fez todo um processo ali de transformação com os atuais e trazendo os novos clientes. É, e como nós vivimos um momento completamente diferente do momento atual, esse espaço de transformação para nós levou dois anos. Sim. Diferentemente para quem está no processo de transformação nesse momento. Porque você não vai precisar levar dois anos para fazer essa transformação. Você consegue encurtar isso. Porque era um outro momento. Nós estávamos criando um modelo de negócio diferente e hoje nós já temos esse modelo de negócio muito mais consolidado no mercado, o que permite, por exemplo, você fazer uma modelagem muito mais clara de como tem que ser o seu modelo de negócio. Então, você consegue, aprendendo com quem já faz isso na prática, encurtar essa transformação, o que não era o nosso caso. E aí, consequentemente, nessa mudança toda, a gente foi entendendo qual era os clientes que fazia sentido permanecer na base ou não. Isso. Então, a gente, de fato, teve que aprender muito como seria estudar, ver o que daria certo, o que não daria certo. Então, a gente fez vários testes de como formatar tudo isso. Porque, como você falou, hoje está muito fácil você saber como estruturar uma contabilidade digital. Então, desde que você tenha as instruções sobre isso. porque muita gente faz, mas como a gente disse, algumas pessoas, de fato, estão fazendo, outras pessoas acham que estão fazendo por não ter uma base em relação a isso. Já a gente, lá atrás, a gente não tinha base. Então, a gente tinha, na época, digamos, uma concorrência que nem dava para se caracterizar assim, os honorários sendo baixados em todo o mercado, sendo obrigados a isso por causa desse online, na época, que não estava sendo nem dito como digital. A gente entendia o que era digital já e foi estruturando. Então, a gente foi apanhando em relação a aprender os processos, coisa que hoje já não é tão necessário. Hoje já existe uma estrutura de como funciona uma contabilidade digital. O mercado já entende o que é uma contabilidade digital. Então, lá atrás, não. A gente tinha até mesmo que explicar para os nossos clientes o que era essa novidade. Então, hoje já está um pouquinho mais fácil. E aí, pensando nessa transformação e migração dessa carteira de clientes, então, nós estabelecemos ali alguns prazos. Então, nós temos um prazo onde os clientes vão se adaptar. Alguns clientes já vinham, de certa forma, preparados para essa adaptação. Então, foi muito mais fácil. Outros tiveram que passar por um processo de educação e outros tiveram que ser dispensados. Sobre dispensar ou não um cliente que não se ajusta ao digital, isso vai depender muito da estratégia. A nossa estratégia foi queimar a ponte. Nós definimos que nós não iríamos mais atuar de outra forma. Nós abandonamos o processo tradicional. Mas muitas empresas contábeis hoje, elas mantêm um processo tradicional paralelo ao digital. E aí, elas vão tocando os dois formatos de negócio. A única coisa é que segrega-se os clientes através de marcas diferentes, tipos de serviços diferentes. E, consequentemente, até precificação diferente. Um cliente que demanda muito menos atendimento presencial, ou não tem atendimento presencial, ou que você consegue escalonar muito mais esse atendimento, permite que você tenha uma precificação que seja mais atraente. Já aquele cliente que demanda um atendimento tradicional, onde você tem mais custo para poder atender esse cliente, demanda que você tenha uma precificação que seja adaptada a esse modelo. Então, é possível você manter os dois modelos, mas você precisa ter uma estratégia muito clara, bem definida, para isso dar certo. É, porque senão você acaba tendo um prejuízo, né? Você colocar clientes que demandam muita atenção, a complexidade, o risco, você colocar esse cliente no horário reduzido, além de um risco para a tua empresa, você acaba tendo um prejuízo também com isso. Então, tem que sempre, como você falou, entender qual que é a sua estratégia, se faz sentido manter esses clientes, coisa que para a gente lá atrás não fez sentido. Então, a gente fez uma estratégia para não ter mais esse perfil de cliente conosco. Isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, você muitas vezes quer transformar o seu negócio, você estabelece qual é o modelo de negócio que você quer, só que depois você percebe que o cliente está mandando no seu modelo de negócio. Isso é uma coisa que nós entendemos que não poderia ser dessa forma. Se nós não tivéssemos o cliente ajustado para o nosso modelo de negócio, nós não conseguiríamos manter as condições que nós estabelecemos para aquele cliente. Então, se o cliente quer ter determinadas condições, ele precisa se adaptar a esse modelo de negócio. Agora, em outro momento, você vai abrindo outras possibilidades, como nós temos hoje, de modelos que permitem uma personalização do atendimento, que permite um serviço mais próximo, porém, é justificável através de uma precificação mais alta, mas, mesmo assim, preserva alguns elementos que a gente julga que são elementos aliados a esse modelo de negócio. Então, dentro de uma estratégia, é estabelecer o modelo de negócio e fazer com que o cliente se adapte a esse modelo de negócio, e não que você adapte o modelo de negócio para cada tipo de cliente, da forma como ele quer ser atendido. Porque, de uma certa forma, o cliente quer ditar as regras. E se a gente permitir que o cliente dite as regras sobre o nosso negócio, o nosso negócio vai sofrer com relação a essa visão que o cliente tem. Perfeito. Sua colocação está perfeita, porque falar não para cliente é algo muito difícil para muita empresa de contabilidade. Os alunos que a gente recebe aqui, eles acabam dizendo o quê? Não, mas como assim vocês dispensam cliente? Como assim vocês dizem não para o cliente? Como assim vocês impõem um honorário, uma revisão de honorário? Então, se não está fazendo sentido para a gente aquele modelo que o cliente necessita naquele momento, então, eu tenho que analisar. Ou ele vai pagar um honorário condizente, ou não faz sentido, ele está na nossa base. E você pode dizer não para o cliente, porque se você diz sim para o cliente, você está dizendo não para o seu negócio. Então, é isso que você tem que analisar estrategicamente. Estipulou qual vai ser o seu modelo de negócio? Cria uma estratégia de como que isso vai acontecer. Então, quais serão as decisões a curto prazo e atitudes que vocês vão tomar? Depois, a médio prazo, a longo prazo, para que você consiga percorrer esse caminho e chegar no teu objetivo. E é importante dizer que a contabilidade digital salvou o nosso negócio. Sem dúvidas. Se não fosse através da contabilidade digital, o nosso negócio não teria sobrevivido. Porque nós tínhamos um negócio que ele não tinha rentabilidade, nós tínhamos um negócio que ele não tinha produtividade, nós tínhamos um negócio que não atendia o cliente da forma como ele gostaria de ser atendido, ou seja, a entrega era comprometida e foi através da contabilidade digital que a gente conseguiu organizar a casa e entregar o serviço que fazia total sentido para o cliente. Então, se você está enfrentando problemas na sua contabilidade, é importante que você entenda que uma mudança significativa é necessária para que você possa, de fato, salvar o seu negócio contábil. É, porque são dores, como eu já falei, que se você não consegue estipular quais são os próximos passos para saná-los, o seu negócio vai por água abaixo. Então, foi aquilo. A decisão tomada de ser uma contabilidade digital foi, de fato, o ponto da virada de chave para a Tactus ser o que a Tactus é hoje. E a gente tem muito orgulho do que a gente construiu. Total. E, obviamente, que não foi nada fácil, né? E ainda continua sendo desafiador porque o nível de desafio ele vai aumentando conforme o seu jogo também vai evoluindo. Então, lá no início da nossa jornada, nós estávamos jogando ali, figurativamente falando, como um time que joga ali na Varza. E aí, depois, foi ali para uma Série C, depois a gente conseguiu subir para a Série B, ou a gente joga na primeira divisão e jogar na primeira divisão não é a mesma mentalidade de quem joga na Varza. Não é a mesma mentalidade de quem está jogando uma Série C e nem de uma Série B. Então, o nível de competitividade numa primeira divisão é muito maior. Porque, de certa forma, a nossa marca está ali à frente disputando o mercado com grandes marcas no mercado que, inclusive, receberam aporte significativo de recursos. E a gente precisa entender que jogar esse jogo demanda uma preparação muito forte. só que, para quem está numa fase inicial, você demanda uma preparação inicial que é mais simples. Você só precisa entender que você precisa evoluir conforme as coisas vão crescendo, conforme você vai atingindo outras etapas dentro do seu jornada de negócio, dentro do seu crescimento, para você poder, então, evoluir no processo de conhecimento, na gestão do negócio como um todo. Ou seja, hoje a gente tem dores relativo a recursos humanos que nós não tínhamos antes, mas nós temos um time extenso para isso. Quando nós tínhamos dez pessoas, era outra forma de lidar com as pessoas. Hoje, a forma é completamente diferente. Só que o nosso time, incluindo todos os gestores, sócios e tudo mais, teve que acompanhar esse processo. Um dos temas que nós trouxemos para o nosso evento Taxo Day do ano passado foi como que nós podíamos preparar os gestores para o próximo nível. Ou seja, a liderança do próximo nível, que é vislumbrar o que é que nós tínhamos que buscar a nível de preparação, conhecimento, as habilidades necessárias para jogar o jogo do próximo nível. E não chegar no próximo nível e entender que nós estávamos despreparados para jogar esse jogo. Quando você vai para um negócio onde esse negócio tem um crescimento acelerado, você tem que antecipar aos próximos movimentos do seu negócio para que você possa estar preparado para esses desafios que você vai enfrentar nesse próximo movimento e não fazer o movimento e depois você chegar à conclusão que você não está preparado para aquilo. Isso vai comprometer, inclusive, colocar em risco o próprio negócio. Exatamente. E aí vai até mesmo da nossa evolução pessoal, que eu vejo. Quem era a Fernanda lá em 2015 e quem sou eu hoje? Diferente demais, né? Em todos os sentidos. Mais bonita, né? Claro. A gente tem que investir, né? Então, eu não invisto só na beleza, eu tenho que investir em conhecimento também. Então, quem eu era em 2015, quem você era em 2015, né? Quem somos hoje? O que a gente buscou de qualificação? O que a gente precisou correr atrás? Porque eu não quero estar estagnada no mesmo lugar, porque uma vez que eu estiver estagnada no mesmo lugar, a empresa não vai crescer ao meu redor. Então, eu tive que buscar cada vez mais conhecimento para entender o que eu poderia fazer para ter outro nível de produtividade, tudo o que acontecia aqui dentro, conseguir gerir as pessoas da melhor forma. Então, eu fui atrás de tudo isso ao longo desses anos e eu continuo indo atrás de buscar mais conhecimento. Enquanto isso, é uma coisa que às vezes me perguntam, ah, mas se os outros sócios estão crescendo, se você tem coordenadores que estão ali assumindo as funções, você, entre outras palavras, você não tem medo do que você vai ter que fazer, né? Porque eles estão fazendo o que você fazia. Eu falei, mas enquanto eles estão fazendo o que eu fazia, eu estou no nível acima. Então, eu estou sempre buscando me aprimorar e tendo pessoas que façam o que eu fazia antes. E isso eu continuo buscando até hoje. Então, a gente tem um time de RH hoje que está cada vez mais formado para assumir um RH sem que eu tenha que estar lá tomando algumas decisões diretamente. A gente tem os coordenadores sendo treinados para isso. Então, tudo é questão de buscar qualificação e treinamento. Exatamente. E é importante que você tenha a empresa na mão desde sempre. Sim. Porque assim, se o seu negócio ainda está numa fase mais inicial e você olha para o seu negócio, você percebe que você está perdendo a mão do seu negócio, imagine quando esse negócio for muito maior do que hoje. Como é que você vai conseguir ter esse negócio na mão se lá atrás você não conseguiu ter ele na mão quando ele era mais simples? Então, implementar alguns aspectos de controle, implementar processos claros, bem definidos, implementar ferramentas que proporcionem você ter a análise de tudo o que está acontecendo na empresa é fundamental desde o começo. É claro que não faz sentido você se empolgar e você contratar todas as ferramentas de mercado porque você não vai conseguir nem fazer isso acontecer de verdade. Você não vai conseguir dar vazão a isso. Porque a ferramenta não se implementa sozinha. Você precisa ter braços para isso ser implementado. E precisa entender qual é a ferramenta também que está adequada à sua jornada naquele momento. Você talvez não precise ter uma ferramenta muito robusta para o nível de empresa que você está. e isso acontece até mesmo com a gente. Recentemente, nós estávamos discutindo uma ferramenta nossa na nuvem e ajustando um pouco ali os planos da ferramenta e existia um plano que era um plano intermediário, que é o plano que nós temos. Existia um plano avançado que foi nos proposto pela empresa que presta esse serviço para nós. E aí, quando a gente foi comparar o que nós tínhamos de implementação para esse plano avançado e entendendo o que tinha de entrega, que era interessante, não era inegavelmente não seria interessante, só que a gente entendeu que no nosso momento não fazia sentido. Não fazia sentido. Por quê? Porque isso ia implicar a gente gastar mais com aquilo, não somente do ponto de vista do preço da ferramenta, mas do ponto de vista também de gestão dessas tarefas complementares. E a gente olha para a nossa operação e vê que aquilo que nós temos hoje, ele atende no nível que nós estamos. que é diferente da implementação de uma ferramenta no nível mais básico. Então, ou seja, nós já tínhamos avançado para o nível intermediário, mas não faria sentido ainda nós avançarmos para o nível mais avançado. É entender a realidade do seu negócio. Porque senão é um custo a mais que você coloca na sua empresa desnecessário para o momento que você está. Então, quando a gente fala, igual você falou sobre ferramentas, foi uma das dores que a gente teve quando a gente começou a olhar e falar, não, a gente tem que colocar ferramentas. Então, como é que a gente vai colocar ferramentas? Por onde a gente vai começar? Então, todo esse processo de entender quais ferramentas existem no mercado, qual poderia ajudar, qual fazia sentido, testar mais de uma, testar não, né, ter a apresentação de mais de uma ferramenta, tudo isso demanda tempo até você entender quais são as melhores do mercado naquele momento para aí sim você colocar na sua operação. Então, a gente teve todo esse trabalho lá atrás onde quase ninguém fazia isso de a gente entender o que era melhor na nossa operação. E aí veio a outra fase que é a implantação de tudo isso. Exatamente. Porque quando a gente pensa do ponto de vista lógico de uma implementação de ferramentas e a gente pode estabelecer claramente ali a nossa, um negócio contábil em três níveis, né? Então, você tem lá o nível estratégico, nível tático e nível operacional. Então, dentro do nível estratégico é onde nós estamos jogando esse nível aqui. Então, ou seja, nós estamos lá participando muitas vezes de grandes eventos, o nosso próprio evento que é um grande evento e que traz, né, essa conexão com tantas ferramentas de mercado. A gente vê coisas novas, funcionalidades muito interessantes. E aí a gente vai definir isso taticamente, que é onde começa o processo de implementação. Só que lá na ponta existe a operação. Se o operacional, ele não fazer a ferramenta de fato rodar, ele não se engajar com a ferramenta, é onde nós temos o grande problema. Porque não adianta eu decidir, né, na estratégia que a ferramenta faz sentido e eu vender isso pro tático e a operação não aceitar isso. Sim. E as pessoas naturalmente têm resistências a processos de mudança. Sim. E não é uma resistência que elas têm muitas vezes por maldade. Elas têm uma resistência porque é muito mais natural a gente ser o que nós somos. A gente não tem que mudar mesmo quando a gente sabe que aquela mudança vai nos trazer benefícios, mas existe uma dificuldade de a gente conseguir implementar mesmo sabendo que algo traz benefícios. Isso é natural do ser humano e não é diferente nas organizações. Agora, se você não criar um processo de engajamento das pessoas com essas novas ferramentas, simplesmente não vai dar certo. Porque você vira as costas e o time continua fazendo como era antes. Ou você vira as costas se o time está subutilizando a ferramenta. E aí, o que seria os aspectos complementares que aquela ferramenta trouxe para você? Você não consegue fazer rodar e aí você não consegue ter aquilo que você gostaria de ter de benefícios. Sim, porque o cérebro vai fazer você continuar fazendo o que é mais fácil. Porque o resultado final ele vai acontecer. Então, se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a fechar um imposto, a pessoa manualmente ela vai fechar esse imposto da mesma forma que a ferramenta. só que a ferramenta vai me trazer produtividade. Só que o cérebro das pessoas vai falar o quê? Mas é tão mais fácil você continuar fazendo como era antes porque você vai gastar menos energia do que ter que aprender a fazer uma coisa nova. Então, as pessoas por mais que algumas... Não, a gente vai colocar a gente vai fazer acontecer se você não tiver uma estratégia de monitoramento do que está acontecendo vai acontecer isso que você falou. você vai achar que a tua operação está usando a ferramenta e na verdade você está pagando por uma ferramenta que não está sendo utilizada. Então, é aí onde também tem a estratégia da implantação das ferramentas e do monitoramento e controle em relação ao que essas ferramentas estão entregando e o que o seu time está fazendo. e entender quem são as pessoas no time que elas na verdade não vão se engajar. Isso faz parte do jogo porque existem pessoas que elas simplesmente vão sabotar qualquer tipo de ferramenta que seja qualquer tipo de mudança que você faça e quando você tem um sabotador no time e você não reconhece que esse sabotador está influenciando as pessoas dentro do time você tem problemas para que as coisas de fato aconteçam. Então, muitas vezes o primeiro processo de mudança tem que acontecer eliminando as pessoas que estão sabotando essa mudança toda. Agora, não é tão fácil de você identificar isso. E você tem uma experiência grande nesse processo. Bastante. Uma coisa importante que vale ressaltar também vou chegar nessa parte que você falou mas é o que? Se a mentalidade do gestor do empresário não mudar se ele não tiver curiosidade de saber o que é contabilidade digital como funcionam os processos como que aquilo de fato dá certo não adianta ele falar para o funcionário dele para o time dele que eles vão ter que usar uma ferramenta porque se ele mesmo não acredita naquilo que ele está dizendo que quer pôr em prática sempre top down então ele tem que acreditar naquilo ele tem que ter conhecimento sobre aquilo para ter argumentação na hora de você decidir aquilo junto ao time então você tomou uma decisão e na verdade você vai passar para o time de vocês o que que eles tem que fazer o que que faz parte da empresa faz parte dos processos a partir de agora e aí é onde faz a parte da identificar quem são esses sabotadores você vai ter que identificar quem são as pessoas que vão estar ao seu lado que vão tomar frente em relação a implantação de ferramentas então as pessoas que estão te ajudando nisso e quando você identificar os sabotadores que é diferente daqueles que vão aprender como você fala tem um outro nome que eles precisam ser convencidos que aquilo dá certo mas que eles sendo convencidos são os demoradores então se eles puderem ser convencidos eles vão aceitar a ferramenta então você precisa ter as pessoas que vão te ajudar nisso são aquelas opa vamos fazer acontecer você vai ter as pessoas do time que são pessoas boas que elas precisam ser convencidas que aquilo dá certo e você vai ter aquelas pessoas que vai te sabotar o tempo todo essas pessoas que vão te sabotar o tempo todo são as pessoas que você não vai querer no seu time aí você fala nossa Fernanda mas essa pessoa é tão boa mas ela é tão boa fazendo dela ela está te prejudicando em todo o resto então essa pessoa você vai ter também uma estratégia que você vai ter que ter em relação a ela para substituí-la é e quando você pensa nesses grupos que a Fernanda citou nós temos sempre dentro de uma empresa quatro grupos diferentes que são os aceitadores que eles aceitam de bate pronto você vai implementar uma mudança ele está pronto para mudança por quê? porque isso já é do DNA dele ele já tem isso fácil nele aí você tem depois os convencedores que eles aceitam a mudança depois que eles se convencem da mudança e não é muito difícil você colocar um convencedor no jogo porque ele entende rápido e aí ele se convence e ele está junto ali com os aceitadores aí você tem os demoradores os demoradores são aqueles que eles só vão implementar quando eles percebem que meu se eu não implementar aqui eu estou fora eu preciso realmente fazer isso acontecer e tudo mais e aí eu ele vai eles são mais tardios mas eles acabam aceitando também e por fim vocês tem os sabotadores os sabotadores eles não só não mudam como eles vão tentar influenciar principalmente aqueles que são os demoradores porque são aqueles que ainda estão lá numa fase mais difícil de implementar e eles vão através dos demoradores tentar conseguir ganhar mais força porque depois quando começa a mudança e dá algum problema eles falam assim eu não falei que não dava certo eu não falei que realmente não era a melhor coisa por quê? porque o sabotador ele só quer sabotar o processo de mudança ele não quer implementar absolutamente nada e esses são aqueles que você precisa dispensar da sua empresa falou bonito hein é isso aí eu não sei falar eu treinei você treinou né eu aprendi com você na verdade você ficou melhor que eu não fiquei não a gente é humilde boa mas aí ó eu só quero trazer aqui um ponto que na sua fala eu anotei enquanto você estava falando que é quando você vai começar a adoção de uma ferramenta você começa adotando a ferramenta primeiro na sua mente você falou do top down né então seja o gestor vai lá ele é impactado por uma apresentação e aí com base nessa apresentação ele fala puxa eu achei aquilo que eu precisava pra resolver a minha dor X ou ele se dá conta naquele momento que ele tem uma dor que ele talvez não identificava né porque ele não tinha tido acesso a uma ferramenta que resolvia e ele volta com aquela ideia eu achei algo que vai resolver a minha dor e tal ok só que o ponto conceitual e o ponto de aplicação é muito diferente porque conceitualmente falando as ferramentas elas são perfeitas mas implementalmente falando é bem diferente e esse que está o problema entendeu porque você aceita o conceito só que você não conhece como isso funciona na prática é o que você falou sobre você entender o funcionamento da ferramenta como é que você faz pra não ficar só no conceito e fazer a ferramenta de fato ser implementada a gente pode usar como exemplo como a gente foi mais lá no começo uma vez que eu sou operação e você era a sua estratégia a nossa função era muito mais separada do que ela é hoje então você me trazia porque você ia de fato nos eventos e trazia tudo que era apresentado e trazia pra mim o que fazia sentido só que quem conhecia da operação etapa por etapa era eu então a avaliação tinha que ser feita por mim então algumas ferramentas que você chegou a trazer pra mim eu cheguei a falar olha isso não faz sentido pra gente no momento isso não vai facilitar por causa de algumas particularidades que podem existir na base de clientes de vocês então dependendo de uma ferramenta que atende determinada prefeitura e não atende a prefeitura que você atende então assim tudo vocês tem que analisar operacionalmente então hoje com o tamanho que a gente está hoje eu tenho pessoas que cuidam de ferramentas então a gente tem uma área específica pra isso eu criei um comitê de pessoas envolvidas das áreas pra ir analisando como que está a funcionalidade dessas ferramentas enfim essas ferramentas elas chegam pra mim já avaliadas hoje e aí quando chega pra mim é aí aonde eu vou falar faz sentido ou não faz sentido porque por mais que eles conheçam da operação ali acaba que precisa ter um decisor em relação àquilo e esse decisor não pode ser totalmente leigo em relação à operação então hoje eu tenho pessoas que fazem essas avaliações pra mim me trazendo as ferramentas então tudo vai impactar desde o quanto ela vai facilitar o quanto essas ferramentas podem melhorar na nossa produtividade o quanto essas ferramentas vão fazer com que eu não precisa abrir novas vagas pra contratação reduzindo o custo de contratação então eu tenho que analisar todos esses fatores se de fato faz sentido uma ferramenta por si só não faz sentido se ela não tiver toda uma estratégia pra que você utilize ela e ela te traga ganho né se ela te trouxer prejuízo não vai resolver nada exatamente e também sobre essa questão de ferramenta quando a gente fala em ferramentas nós estamos se referindo aqui dentro desse conceito nosso aquilo que é mais fácil de você implementar que é uma ferramenta que resolveu normalmente uma dor mais específica não é um sistema completo como é um sistema contábil onde você tem um RP lá que atende todas as áreas não existe uma ferramenta no mercado já tira isso da sua cabeça que vai te atender desde o marketing financeiro comercial operação entregar o negócio pronto pro seu cliente como se fosse mágico não existe isso tá então a gente precisa de pessoas e a gente precisa de ferramentas pra ajudar em etapas dentro da operação então as vezes uma ferramenta vai precisar ser ter uma ferramenta complementar pra fazer um processo todo tá isso ainda falando sem contar na parte do sistema contábil tá o RP contábil então só pra vocês entenderem não vai achando que é mágica colocar uma ferramenta você vai colocar uma ferramenta não precisa mais de time ela vai fazer tudo sozinha e mandar pro seu cliente não é isso tá então ferramentas elas tem que ser analisadas conforme a situação que você precisa se de fato faz sentido naquela etapa é e aí pensando do ponto de vista de troca de sistema a gente precisa entender que diferentemente de uma ferramenta o grau de irreversibilidade da troca de um sistema é muito mais difícil né muito maior ou seja é mais irreversível do que é uma ferramenta então quanto mais for vamos de novo o grau de irreversibilidade da troca de um sistema é muito maior do que de uma ferramenta quanto é vamos de novo gente o grau de irreversibilidade da troca de uma ferramenta é diferente da troca de um sistema enquanto uma ferramenta se não der certo você pode trocar facilmente rapidamente já o sistema não o sistema mexe com todo o coração da operação e não somente com uma etapa e quando você considera todo esse aspecto operacional você tem um processo de implementação que é muito mais difícil e um processo de troca ou de você reverter para o que era antes muito mais difícil então o que você precisa considerar a análise da troca de um sistema tem que ser muito maior do que a análise da troca de uma ferramenta ou de implementação de uma ferramenta nova com certeza porque aí a troca de um sistema no RP você vai travar a sua operação dependendo a sua operação vai ter que trabalhar o dobro do tempo para conseguir fazer aquela implementação e você tem que pensar o certo até qual é o período do ano que você vai fazer essa troca então tudo isso tem que ser pensado operacionalmente porque você fazer uma troca de sistema no meio do ano é um tiro no pé sabe então tudo tem que ser analisado qual é o melhor momento como que vai ser feito quais vão ser as etapas para que isso aconteça em determinado período uma virada de chave então a operação não é brincadeira senão você pode simbolar tudo aí algumas dicas que a gente pode dar sobre a nossa experiência em relação a isso então primeira dica você entender que você vai ter que trabalhar com os dois sistemas por um tempo isso pode ser mais ou menos tempo dependendo do tamanho do seu negócio entender que se você tem um sistema que não te entrega aquilo que você precisa você sabe que o seu sistema ele não está adequado aquilo que você precisa e você sabe que o grau de adequação de ajuste por parte da empresa não é tão rápido quanto outros sistemas no mercado e você já identificou isso está claro para você e você olha para o seu negócio você vê que o seu negócio ainda não é tão grande assim então esse é o momento de você trocar porque quanto maior for o seu negócio mais difícil é você fazer essa troca porque você tem mais amarras de mais pessoas de mais envolvimento de clientes de mais dados dentro daquele sistema uma coisa é você ter uma quantidade de folha de pagamento X outra coisa é você ter dez vezes mais isso e aí você transferir esses dados todos de um sistema para outro ele se torna mais complexo então se você tem certeza que seu sistema não vai te atender daqui dois ou três anos porque já não trocar agora você já se prepara para daqui dois ou três anos e você vai evitar uma dor futura e você já vai para um sistema preparado então isso é uma coisa para ser considerado porque às vezes você quer ir para o digital mas o seu sistema não está preparado para o digital e aí você vai comprometer toda a sua estratégia de longo prazo com certeza porque assim a parte de departamento pessoal é onde é o caos numa migração do sistema então já tenho claro isso para vocês se vocês ainda tem uma se vocês tem hoje uma quantidade de clientes bacana e a folha de pagamento ainda é reduzida meu aproveita esse momento para fazer a troca para um sistema que de fato faça sentido para vocês porque depois você vai ter um grande problema ouve o que eu estou dizendo por experiência você vai ter um grande problema para a migração do sistema exatamente e pensando no ponto de vista de decisão a decisão está diretamente relacionada ao tempo e a ação necessária para a decisão quanto mais tempo se leva quanto mais você protelar para tomar uma decisão importante em relação ao seu negócio mais você vai comprometer o seu negócio no longo prazo quanto mais tempo você leva para você executar a ação dessa decisão fazer de fato essa decisão ser implementada mais isso vai impactar no seu negócio então o jogo é tomar decisões o mais rápido possível e implementar essas decisões o mais rápido possível uma vez que você tem claro qual é a decisão a ser tomada vai em frente toma essa decisão faz isso acontecer se você precisa transformar a sua empresa no digital se você precisa criar uma marca para o digital se você precisa entender aprender como é que você faz a sua empresa rodar digitalmente falando para que ficar demorando para tomar essa decisão você vai perder mais tempo no mercado isso vai impactar que você vai demorar para crescer se você demora mais tempo para crescer se você demora mais tempo para se ajustar isso vai implementar isso vai impactar que você vai prejudicar a sua produtividade a sua rentabilidade no longo prazo então já toma a decisão o mais rápido possível para que você possa colher os frutos o mais rapidamente possível sim muita gente tem medo de tomar decisão por insegurança por achar que não vai dar certo por desconhecimento então quando você não conhece você tem receio uma vez que você conhece fica muito mais fácil tomar decisão lá atrás quando a gente tomou a decisão de ir para o digital foi uma decisão certa porém a gente era incerto no sentido de como fazer mas em momento algum a gente deixou que o medo impedisse a gente de fazer então a gente fez acontecer mesmo tendo que descobrir por conta própria mesmo tendo que descobrir por conta própria diferente de hoje que é como eu falei então hoje já existe uma base sobre tudo que aconteceu então a gente tem uma experiência muito ampla de tudo isso isso não quer dizer que hoje a gente é perfeito não porque a gente continua tendo que evoluir com desafios diferentes então o desafio como você falou é por nível e cada vez que a gente cresce que a nossa empresa aumenta os desafios aumentam é desafio de time é desafio de cliente é desafio de processo porque a gente vai sempre tendo que implementar só que como a gente tem uma base muito estruturada a gente já tem os processos muito alinhados isso é muito simples porque aí são ajustes então os ajustes conforme a realidade do momento mas a gente já tem a base clara sobre tudo como funciona o digital é aí esse desafio ele é maior e não menor isso é importante você entender crescer dói crescer exige que você pague o preço sim e o preço não é todo mundo que está disposto a pagar é muito lindo e maravilhoso mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço sim só que todo mundo quer receber quer receber ter resultados mas não quer pagar o preço sim agora uma coisa que você precisa ter clareza é que quando você cresce de forma estruturada você também está preparado para você poder conseguir dar conta desses novos desafios os desafios são muito maiores mas eles não são maiores do que você está preparado para aquilo entendeu desde a sua mente desde a sua qualificação pessoal desde a sua estrutura desde as pessoas que você coloca em volta de você desde o seu negócio as coisas estão muito mais ajustadas e preparadas para que você possa dar conta de um desafio como esse sim se a gente não tivesse uma estrutura se a gente não tivesse o conhecimento a gente não tinha crescido tanto que a gente cresceu hoje então a gente apanhou muito nas etapas do processo estruturou aí foi só o boom e aí a gente não para de crescer consequentemente nosso time aumenta os desafios aumentam mas em momento algum hoje eu tenho medo diferente lá de trás que a gente tinha um pouco de medo e receio do que seria essa transformação toda que foi a melhor coisa que aconteceu então hoje meu precisa tal coisa vamos buscar tal resultado o que a gente estipula de meta a gente vai atrás então a gente faz acontecer muito mais preparado para isso e nós acabamos de sair do imposto de renda né sim e o imposto de renda para nós na Tactos ele nunca foi um foco de lucratividade não isso é uma coisa muito importante você considerar estrategicamente porque se o seu negócio hoje ele depende do imposto de renda significa que você não tem um negócio estruturado para tal quando a gente pensa do ponto de vista de contabilidade digital o imposto de renda ele não é o fim de um negócio ele é parte de um negócio e tem uma parte uma significativa o significado dele é muito pequeno perto do negócio digital a gente faz imposto de renda porque precisa fazer imposto de renda não porque a gente o precisa no sentido do que eu não posso virar para o meu cliente e falar então não faço imposto de renda busca outra contabilidade não então a gente oferece o serviço de imposto de renda temos pessoas especialistas para fazer o serviço de imposto de renda gera receita obviamente era óbvio mas em momento algum a gente faz uma estratégia onde para a gente sobreviver a gente precisa do imposto de renda a gente faz o que? a gente faz o imposto de renda lucra com o imposto de renda mas se a gente quisesse a gente lucraria muito mais com o imposto de renda porque assim a gente divulga o imposto de renda para a nossa base de clientes a gente faz muitos lembretos em relação a isso porque faz parte da nossa obrigação mas a gente não fica lá chamando um por um WhatsApp não porque você tem que fazer com a gente porque eu preciso dessa receita não a gente vai fazer se fizer sentido para o nosso cliente tanto que a gente até instrui o nosso cliente como fazer uma declaração básica se ele não não quiser contratar o nosso serviço e quiser fazer por conta a gente tem isso de instrução já para eles porque não é o nosso foco de sobrevivência né então porque que hoje eu não faço imposto de renda você não faz imposto de renda porque a gente conseguiu estruturar hoje para que isso não acontecesse eu fiz a sua declaração esse ano por sinal eu fui único que não fiz nenhuma depois de 27 anos foi o primeiro ano que você não fez imposto de renda e para falar que não não eu fiz o imposto de renda nossa eu falei para esse cliente que eu ia falar em todos os lugares isso porque ele me chamou era 9 horas da noite do último dia do Instagram falou Fernanda pelo amor de Deus é um cliente muito querido amigo então eu falei olha vou quebrar seu galho dessa vez acabou passando em branco lá e você acabou fazendo você fez a entrega para poder não tinha nem condições o imposto de renda dele é muito complexo para a gente fazer ali em 3 horinhas era algo mais complexo mas entendam isso eu não ia virar para esse cliente que é nosso amigo e falar não vou fazer porque eu não faço imposto de renda não a gente vai dar um jeito fica tranquilo só que essa retificação não vem para minha mão eu tenho pessoas que fazem isso pela gente então é entender o que o que vai ser o foco do negócio de vocês o foco do negócio de vocês vai ser sobreviver de imposto de renda ou vai ser ter uma contabilidade que é lucrativa então eu acho que é é isso que as pessoas tem que entender que a lucratividade ela não vem em dois meses no ano você virando noite trabalhando noites e noites para conseguir entregar aquilo né então se fosse essa nossa pegada a gente estaria abrindo imposto de renda para Deus e o mundo aí quem quiser vem fazer contatos a gente faz exclusivo para os nossos clientes é e como a gente já tem um desgaste natural do nosso negócio né por conta de crescimento de estrutura de atendimento retenção e tudo mais a gente precisa entender que tipo assim esse desgaste do imposto de renda ele só iria atrapalhar também essa questão toda em relação ao negócio no final das contas se a gente focasse no imposto de renda que é algo muito pontual e não é algo escalável e também não é algo recorrente é algo muito pontual não é escalável e não é recorrente se a gente focasse no imposto de renda como estratégia isso tiraria o nosso foco de outras coisas que são escaláveis e que são recorrentes sim e aí isso para nós faz muito mais sentido então como foi dito fazemos sim o imposto de renda mas não estamos focados em ter o imposto de renda como sendo a salvação do nosso negócio ou como sendo algo que vai ser oh nós vamos ganhar tanto dinheiro com o imposto de renda tudo bem entrou faturamento bacana e tal mas a gente não depende disso sim até mesmo porque os especialistas já estavam descansando da hora que esse cliente chamou por isso que eu fiz porque não era nem sete da noite o time já estava todo descansando todos tinham ido embora porque já tinha finalizado é exatamente e dentro da jornada você aprendeu a estruturar isso né internamente conforme as coisas foram evoluindo né então você criou áreas complementares para isso acontecer e para que a gente pudesse organizar essa entrada do cliente essa implementação do cliente e também depois a permanência dele né sim porque contabilidade tem as suas áreas fiscal, contábil, DP às vezes tem área de legalização às vezes não tem tamanho para isso não vê necessidade uma pessoa vai ali quebra o galho e faz outra parte o que a gente viu de necessidade é na entrada do cliente que ele ficava meio perdido falar com um falar com outro em uma época eu falava com todos os clientes que entravam na Tacos e como eu conhecia de todas as áreas eu identifiquei que esses clientes gostam disso né então para que que eu vou ficar falando para ele falar com várias áreas uma vez que eu consigo solucionar todas as dúvidas dele nesse início então aí eu vi que isso era bacana aí eu falei opa vamos continuar nesse processo eu não posso mais ficar presa em atendente na entrada dos clientes vou treinar outras pessoas para fazer isso e eu fui treinando uma, duas pessoas e aí eu fui vendo né a gente conversando e falou meu vamos estruturar um onboard então como seria esse onboard e a gente acabou separando essa área de onboard lá atrás só que por mais que era feito esses atendimentos a gente pensa o que? bacana dá conta só que o nosso fluxo de entrada foi aumentando e com isso a gente viu a necessidade de profissionalizar de fato o que é ser onboard então a gente criou toda uma etapa de processos para que isso acontecesse então como seria essa entrada como que vai esse contrato para o cliente quem vai fazer o primeiro atendimento como que é feita uma apresentação para esse cliente então a gente começou a embalar esse onboard para o cliente de uma forma prática para nós que faz com que a gente economize tempo e usando estratégias de CS para que o nosso cliente tivesse um entendimento muito melhor então conforme foi passando o período a gente foi cada vez mais melhorando isso só que a gente foi ter de fato essa visão de CS há dois anos atrás que a gente começou só que se a gente tivesse começado antes com certeza a gente teria tido maior produtividade do que a gente já tinha lá atrás e retendo mais o cliente e retendo mais o cliente é foi por uma necessidade que você estruturou também a área de CS sim foi por uma necessidade que a gente falava bastante sobre CS mas a gente ainda demorou um tempinho até de fato não vamos colocar esse projeto para rodar e a gente viu que se a gente tivesse colocado esse projeto para rodar antes a gente teria retido mais antes então isso é uma coisa que a gente percebe claramente que os nossos alunos eles já pegam essa essa visão essa modelagem para poder estruturar isso muito antes do que a gente estruturou sim porque isso é uma coisa que eu bato muito na tecla eu amo o assunto de CS então quando eu falo sobre operação eu falo meu tem que ter CS envolvido desde o começo então é o assunto que brilha meus olhos hoje então eu já fui a pessoa especialista no onboarding então isso a gente tem a Bruna que é sócia nossa e está à frente dessa área então ela foi adaptando e foi estruturando formei a área de CS então aí eu juntei o CS no onboard para os resultados e juntei o CS em toda a operação então hoje a gente tem um onboarding muito bem estruturado no CS mas eu tenho a empresa a Tactos em si com todas as áreas especializadas num atendimento com o cliente porque muita gente acha que CS é onboarding gente não é CS é uma empresa que aplica o CS não é uma área não é uma pessoa de atendimento a gente tem uma área de CS que faz com que a Tactos tenha uma qualidade com os clientes e não que o CS é o meu ponto de atendimento para os clientes o meu CS é o meu ponto de caso tem alguma reclamação ou algum problema agora fora isso a função do meu CS é fazer com que o nosso serviço seja altamente qualificado em relação ao atendimento boa e também pensando na questão de ferramentas em determinado momento a gente começou a chegar ao teto do que as ferramentas podiam entregar para nós porque as ferramentas elas resolvem dores diferentes não necessariamente se comunicam entre elas e também ainda faltavam processos nossos que dependiam de tecnologia e que não tinham uma ferramenta própria para atender isso foi aí que nós começamos a desenvolver nossas próprias ferramentas isso então a gente já tinha uma pessoa para fazer análise de ferramentas do mercado conforme nossas necessidades para implementar e aí a gente viu que de fato não tem ferramenta que atende essa dor específica e se essa dor específica tiver uma solução eu vou conseguir ganhar uma produtividade muito maior eu vou conseguir reduzir a contratação então a gente começou a criar nossas próprias ferramentas algumas ferramentas na hora de você usar é tão simples que a pessoa fala gente que é ridículo só que ganha uma produtividade surreal então a gente conseguiu dentro da área de ferramentas começar a desenvolver nossas próprias ferramentas para ganho de produtividade e aí foi que surgiram as criações dos nossos robôs ou seja os robôs eles permitem por exemplo que a gente consiga fazer o papel de um operador isso quando esse papel ele é uma função repetitiva então teve robôs por exemplo que a gente desenvolveu que resolvia em minutos coisas que levavam-se dias para se resolver uma dor muito específica que não existe uma ferramenta no mercado para atender essa dor porque não é comercialmente viável mas que essa dor tirava a atenção do time então hoje a gente tem vários robôs rodando dentro da nossa operação e aí fica ali um sistema operando ali em tempo real esses robôs ali para poder as coisas fluírem conecta a informação de um lado para o outro baixa um relatório pega esse relatório e conecta num outro lugar e também executa uma tarefa e executa dezenas de vezes entra na prefeitura e consulta e solta os débitos e manda os débitos para a pasta do cliente ou seja muita coisa já foi desenvolvida e outras coisas ainda estão aí em desenvolvimento sim então isso é é muito importante entender da operação e entender das dores que daí a gente consegue colocar para o nosso desenvolvedor o que que ó existe essa dor aqui e aí é onde está a gente ter a pessoa que entende sobre o que a gente está falando e consegue fazer uma solução para aquilo então não é uma pessoa de contabilidade mas a gente mostra o processo e essa pessoa para ela é simples porque às vezes o que para a gente é muito complexo e fica meu Deus como que faria isso se você conta com uma pessoa que entende sobre aquilo ela faz meia hora às vezes ela resolve seu problema que você gastava dias fazendo total uma coisa que você precisa pensar gente eu vejo que muitas vezes a pessoa me procura né e ela tem muito medo dessa transformação ela tem medo de de começar a mudar os processos de começar a mudar o time das pessoas não aceitarem de perder cliente de mudar a forma de trabalhar porque ela sempre foi condicionada a trabalhar daquela forma ela está vendo o movimento acontecer na volta dela mas ela se questiona sobre a real capacidade dela de conseguir implementar ela não consegue acreditar que o negócio dela pode ser adaptado para o digital ela não consegue acreditar que na cidade dela na região dela um formato digital é possível e aí dentro desse conteúdo aqui eu quero deixar para você esse pensamento de que o digital foi o que salvou o nosso negócio o digital foi que nos trouxe competitividade o digital foi que nos deu escala o digital foi que nos colocou no jogo que é o jogo que nós jogamos hoje e se você olha para o seu negócio percebe que o seu negócio pode ser muito melhor percebe que você está ficando para trás em relação a outras contabilidades que estão inclusive longe de você e que estão competindo pelo seu mercado e que as pessoas estão saindo da sua empresa ou você observa as contabilidades a sua volta que estão perdendo pessoas e essas pessoas estão indo trabalhar em empresas contábeis digitais que tem uma outra proposta que tem uma outra cultura que tem uma outra visão de mercado e você está com medo de transformar acredite que é possível sim você se transformar acredite que você consegue entendendo o que outras empresas fizeram para chegar onde você quer chegar como é que você pode chegar lá também e entender que não é um processo fácil mas é um processo necessário e que as coisas só são difíceis antes de se tornarem fáceis e aí você à medida que você vai discutindo aprendendo modelando você vai entendendo como é que você faz você vai se ajustando você vai vendo os resultados acontecendo e com o tempo tudo isso vai ser algo que você vai olhar e falar poxa foi muito mais fácil do que eu imaginava sim e aí você vai ter outros desafios conforme você vai colhendo os frutos do digital e isso que você falou de perder pessoas do time eu entrevisto muita gente que vem para cá porque a empresa que eu estou não quer implantar tecnologia eu ainda estou lá naquele monte de papel eu ainda estou lá com aquele arquivo então eu ainda tenho que buscar coisa em arquivo eu tenho que fazer protocolo para cliente então são empresas que não querem o digital eles entendem que é onde a gente fala da mentalidade do dono falar meu gestor até quer mas o dono não aceita sabe então é sempre essa pegada que faz com que as pessoas além de outra parte gestão de pessoas enfim mas quando a pessoa vê que a empresa não é adepta à tecnologia não busca o digital ela vai entender que aquela empresa logo vai quebrar então ela fala não, não é esse lugar que eu quero eu quero um lugar onde tem a tecnologia então isso é muito recorrente e quando ela está num lugar por exemplo que ela vê que está estagnada e ela quer continuar evoluindo ela vai buscar lugares que estão evoluindo né sim então por isso que a gente tem né os candidatos chegam muito aqui com esse sonho de trabalhar na Tactus né porque meu a Tactus é digital o que a gente isso a gente ouve tanto dos candidatos quando passam por aqui como dos próprios alunos mas vocês não tem papel mesmo não é uma coisa que eles mas vocês não tem papel não gente a gente não tem papel recentemente a turma que veio aqui elas eles pegaram e falaram mas vocês não tem impressora que a gente tem uma impressora lá no cantinho no fundo sabe que é pra quando precisa de algo a gente imprimir mas assim é totalmente desnecessário é mais questão de quando é um correio alguma coisa que a gente ainda tem que fazer uma impressão de etiqueta enfim essas coisas mas fora isso de fato a gente não tem papel gente é muito mais prático pois é pessoal então assim a gente espera que com esse conteúdo aqui esse nosso bate-papo você consiga ter algumas diretrizes e que é possível você iniciar o seu processo dentro digital e pra você que já está no digital olha pro seu negócio e percebe que ele pode ser melhorado que sim é possível você continuar evoluindo aquilo que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar no próximo nível entender claramente isso faz total sentido pra você continuar evoluindo entender que a cada etapa que você está dentro da sua jornada do seu crescimento da sua evolução você vai ter novos desafios e você precisa se preparar pra esses novos desafios e entender que estar ao lado de pessoas que estão jogando outro jogo faz total diferença porque essas pessoas elas vão te compartilhar como foi vencer os desafios que você precisa vencer e vai te dar também direcionamento de qual o melhor caminho pra você seguir diante de determinadas situações e vai também poder compartilhar as mesmas dores que você então você tem uma rede de apoio então isso tudo faz total diferença pra você então fica pra você esse incentivo pra você repensar o seu negócio e pensar friamente se aquilo que você construiu até agora se vai ser possível daqui a três ou mais anos esse negócio permanecer com aquilo que você construiu olha eu vou ser bem sincero pra você eu vejo que a Tacx evoluiu absurdamente não tem como comparar o que era a Tacx em 2015, 16, 17 o que é a Tacx hoje mas olhando pro universo de mais três anos a frente a gente precisa evoluir ainda muito mais pra continuar jogando o jogo que nós estamos jogando hoje ou seja não dá pra parar no tempo se a gente que já tá num estágio muito evoluído comparado com a maior parte das empresas contábeis no Brasil tem clareza de que precisa continuar evoluindo pra poder continuar jogando o jogo que nós estamos jogando o que dizer então das empresas contábeis que estão paradas no tempo então se você vê que o seu negócio tá estagnado se você vê que a sua empresa contábil ainda tá com clientes desalinhados se você vê que você tá perdendo produtividade se você vê que você tá perdendo pessoas pra outras empresas contábeis você tá vendo que os clientes não estão entrando os clientes que estão na sua base estão envelhecendo saindo fechando indo pra outras contabilidades reclamando de preço se você vê que a sua empresa contábil não é produtiva como que é a produtividade aqui? hum, surreal ninguém acredita se a sua empresa contábil não é produtiva e você não tá fazendo nada a respeito do seu negócio entenda que a responsabilidade é sua e isso vai fazer uma diferença total de você manter esse negócio ativo nos próximos anos exatamente aí você pode parar e pensar deixar como último recado aqui que ah, mas os meus clientes eles não são digitais eles não são hoje às vezes você tem clientes antigos que vão ser herdados em algum momento e vai haver essa transformação nos seus clientes e você já tem que estar preparado pra isso antes porque às vezes você vai parar e pensar vai falar nossa mas uma contabilidade digital ela tem um honorário mais reduzido como é que eu vou lucrar? a gente tá aqui e é a prova de dizer que a contabilidade digital é lucrativa sim então ou você vai transformar sua empresa ou daqui um tempo pode ser que você nem tenha mais ela então eu acho que isso é um recado que a gente dá por tudo que a gente passou e se transformou pra chegar no que a Tactus é hoje pode ser que você você não tenha a ambição de chegar no tamanho de uma Tactus mas com certeza você quer que o seu negócio permaneça e aí é onde eu vejo que você tem que mudar a sua mentalidade pra uma transformação pro digital é isso aí e dito tudo isso né e junto aqui com a com aquela que fala muito melhor do que eu eu vou começar a deixar ela tocar o podcast da H aqui no meu lugar porque eu vou tirar uma responsabilidade minha gente mas assim a gente quer agradecer muito vocês né que acompanharam esse conteúdo tanto aqui pelo YouTube também pelo Spotify e outros serviços de streaming e dizer que se esse conteúdo fez sentido pra você que você possa compartilhar se você achar que de alguma forma você precisa de alguma informação adicional você sabe onde pode nos encontrar que é no meu Instagram no Instagram da Fernanda também a Fernanda sempre tá deixando dicas práticas né fala qual que é o seu Instagram é arroba fefesgf o time pode deixar na descrição do vídeo aqui pra facilitar pra vocês arroba fefesgf e tal qual como eu que abre perguntas com frequência ela também abre perguntas ali pra poder dar direcionamentos especialmente falando sobre operação gestão de times e tudo mais sim eu abro caixinha de perguntas lá o que tiver de dúvida coloca lá o que não for comigo eu direciono pra você e a gente sempre vai tentar atender a galera é isso aí e com isso finalizamos mais um podcast quero agradecer e dizer que nos encontramos no próximo podcast e aí e aí e aí